Café Melita desperta seus sentidos para ouvir o que realmente importa. Nada como um café fresquinho para sentir mais a vida. E café fresquinho é Melita. Da seleção dos grãos à embalagem, a Melita faz tudo para levar um café sempre fresquinho até você. Melita. Café fresquinho para sentir mais a vida. Melita. Café fresquinho para sentir mais a vida.